Fala galerinha aí do canal, aqui é Márcio, mais um vídeo galera aqui ó Então galera, hoje é meu primeiro vídeo desse Não, já tem um vídeo no meu canal Esse aqui é o segundo, eu quis criar um canal só pra mim, tá? De aves, certo? Então eu vou tá dando dicas aí, vídeos Minhas YouTube passarinhas, ó A minha ali Ó Então vem lá Tô lá com minha tia e o fêmea Meu tia e o macho eu deixei lá em casa, certo galera? Então estamos aí, ó Então galera, se você já é novo aí no canal, claro, né? Então vai deixando aí o like, se inscrevendo aí Que eu já trago mais vídeos com esses aí, ó Mais outros vídeos pegando, saninha Então tá aí armado, a gente não chegou Mas hoje galera, no açapão de cá Esse aqui, o tia chegou na boca Mas não sei porque ele não entrou Um preto, um tia e o macho Vou mostrar onde é que nós pegamos aqui, ó Subi aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eita, galera A rolinha saiu daqui de dentro Será que é ninho? Iremos saber Eu vou daqui de dentro Tem uma rolinha branca Tipo assim Tem uma rolinha aqui Tem uma rolinha com certeza, ela tem Só tem, vamos ver Olha lá também, galera Como é que vai pegar Aqui Venha no canto nós do X e vai Com deixar desse carro Mas lá pro outro lado Aqui lá, ó Como é lá o mato lá Certo? Já escreve ali no canal, galera Tá lá pulando, galera Adep Foca Galera, eu vou fazer um vídeo Mostrando o meu tia e o macho Pardo, tá? Olha aqui um pouquinho Que eu vou botar eles Aí não sei que ele tem Hoje, mas vou deixar aí armado Machado eu vou aqui Pego ele Pego ela, tá ligado, galera? Pego ela Se pegar, eu deixo aí ela Pra voltar pra pegar Minha vó ali Minha casa Ó, eu vou ficar olhando dali Quer dizer, eu vou ficar olhando aqui Aqui é o terreno da minha vó Tô armado Certo que ela é? Tô Olha Tudo já só pouco Passarinho pra aqui Chegou Já chegou o passarinho Ó, chegou o passarinho lá Vamos lá Se caiu Vamos lá Se caiu Vamos lá Se caiu Chegou Chegou bastante É pardal Esses passarinhos Eu não crio pardal Né? Também ninguém cria Vamos olhar Esse pega Todos que estão olhando Querendo ir Olha lá Agora Eu sou viga Se inscreve no canal Mas não caiu Isso aí Passarinho de outras espécies Tá ligado? Mas as vezes De vez Quando caiu Coleira Aí Inclusive Eu tô atrás De pegar Um coleirinha Eu tô ligado Deu dois filhos De coleirinha Que eu tô tratando Desde Pinovinho Certo? Então esse foi o vídeo Se inscreve no meu canal Tira a comunicação Já adianta Deu like Se inscreve no meu canal 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 Tira a comunicação